Música Boas malucas, de que amantes a se ter ouvido hoje aqui no videozinho de GTA V Pessoal, o truque do 1.9 que eu fiz ontem é bacano Acho que até pôs um rapaz na descrição Deixem nos comentários, sabe se ainda funciona ou não Não sei se funciona, mas já há um truque novo Depois da atualização 1.10 que é de São Valentim Que é do Dias dos Namorados Ora bem, o que a gente tem que fazer? Fácil, pessoal, muito fácil e muito fácil de fazer dinheiro Vocês pegam no carro mais caro que vocês tenham, na vossa garagem Com o tuning, qualquer carro, vocês têm um tuning Que são os que podem vender mais caros dos 50 mil Uma vez que ele tenha tuning, vocês podem vender O que vocês têm que fazer é sacar o carro com um amigo É preciso ter um amigo Vocês já com o carro para fora da garagem E têm que, quando passa a catecina, vocês aceleram e travam com o... Com o... Com o... Com o... Com o trapão Para ele fazer uma espécie de derrape no chão e ficar as marcas Uma vez que vocês deixem as marcas no chão Como eu deixei aqui Viram? Veio aqui o cheater Vem deixar uma C4 dentro Ok, pronto, já está feito Vocês têm que comprar uma bicicleta Uma bicicleta É a segunda bicicleta que vocês têm que comprar Uma bicicleta chamada... Prontos Quando vocês vão comprar a bicicleta A contar da primeira É a segunda Está a BMX E depois está a segunda Que tem um nome muito esquisito Que tem um para lá Mas vocês vão ver agora Ela na televisãozinha Só que eu não sei agora Não me estou a lembrar qual é o nome dela Mas é o que tem o para lá Mas é a segunda É uma tal Xerande Xerande Ou uma coisa assim Uma cena mesmo esquisita E vamos usar aqui a bicicleta Uma vez que a gente esteja a sair pela bicicleta O que é que o voss amigo tem que fazer? Qual é o papel do voss amigo? Quando nós formos passar por cima da C4 Com a bicicleta Viram? Eu estou a sair Ele vai ter que ter o trabalhinho de explodir a C4 Uma vez que explodiu a C4 A gente vai morrer Ele vai vir ter connosco Não vamos ter com ele Ele vai ter que vir connosco Com o nosso carro Olhem aqui Ele vai vir ter connosco com o carrinho A gente o que é que tem que fazer? Temos que fazer simples Temos que pegar o carro Nós a conduzir E levá-lo a LA Custom A loja de tuning de carros Olhem aqui Los Santos Cursos Ele agora basa E nós Damos o piro E o que é que a gente vai fazer? Vamos levar o carrinho Parece que não Vamos levar o carrinho Antes aqui tinha que vir a bofa E bater-nos Vamos levar o carrinho E vamos vendê-lo Fácil e simples Depois temos um seguinte truque Que a gente já vai ver Pessoal de hoje este vídeo Quero agradecer ao Chita Ele teve muito tempo Tivemos igual Se calhar duas horas A fazer este truque Para poder fazer o vídeo São Valentim Também saiu este Pessoal Fiquem entendes Que saiu hoje o vídeo Do Los Santos Custom No São Valentim Com o Chita aqui no mapa E passem na descrição Que está lá o canal dele São outros XP Gaming E deem um apoio Forte nos vídeos deles Vocês vão curtir o canal dele Deem uma olhadela Se gostar Subscreva-se Se não Já sabe o que tem que fazer Vamos que assortámos aqui o veículo Agora já te vai vender Olhem aqui É o carro que eu mais caro Tenho na Na minha garagem Vou vendê-lo por 132 mil Como vocês vão ver ali Temos o dinheiro na Na carteira já Eu já tinha ali dinheiro De experimentar uma vez A ver se funciona Não é? E agora vocês têm que fazer o que pessoal? Seguinte passo Atentos Vocês Eu venho aqui guardar o dinheiro Porque já sabem que É sempre bom guardar o dinheirinho No banco Pessoal Os truques Eu ensino-me como é que se faz Mas agora vocês fazem Se quiserem Se não quiserem Não façam Isto já é a vossa opção Já sabem Eu disse no último vídeo Isto é a vossa opção Muitos de vocês dizem Que posso ser banido Pode não ser banido Eu Estou a fazer o truque Porque Acho que não são truques Muito elevados O seguinte passo Que vocês têm que fazer É simples E fácil Têm que pegar um carro Qualquer destes Quer dizer Este não é um passo obrigatório Vocês podem ir a andar até lá Mas é sempre mais fácil Roubar um carrozinho E ir em carro Que é mais rápido A gente agora vai até a nossa garagem E na nossa garagem É onde a gente tem que fazer O truque verdadeiro Que não é o truque verdadeiro Antes de vocês fazerem Desconecto do mapa Do jogo e tudo E se tiverem a fazer este truque Não podem se esquecer Deste último passo Que é importante Para vocês recuperarem O vosso carro Vejam aqui A gente vai ir Eu estava ali A dar uma olhada Ela parecia um carro raro E enganei-me Vocês aqui neste passo É importantíssimo Vocês têm que fazer Uma simples coisa Deixam este carro cá fora O Chita já está aqui A minha espera Para o seguinte carro Que a gente teve a fazer Várias vezes Para tentar comprar Aquele carro magnífico Do São Valentim Aquele carro O pé Aquele da máfia Pessoal E vocês vão ver aqui Olhem Atentos A gente vai entrar na garagem O carro não vai estar Não se assustem Não se assustem Se vocês fizeram tudo direitinho Que é sair Depois no meio do derrape Meter uma C4 Como o pus O Chita Que tira o carro de lá Vocês saem com uma bicicleta Que é a segunda A contar da esquerda A contar da esquerda Eu vou tentar deixar aí O nome da bicicleta Em baixo Numa letrinhas Vocês agora saem Com um carro coquete Eu estava a sair Com o que estava Ao lado do coquete Que não estava Estava a sair Estava a funcionar Com esse Experimentem vocês também Vocês vendem um carro Peguem um carro Venham para aqui Mas não entra com o carro Com o carro Que vocês roubaram Lá dentro Agora vocês pegam Entram outra vez Com o carro que sacaram Isto é muito fácil Se eu me estou A atrapalhar com a voz Vocês sigam o vídeo Que o vídeo Está direitinho Não há falha Vocês estão a ver Não há cortes Não há nada Olhem aqui Já está aqui o carro Outra vez Viram? Fácil E simples Eu até vou fazer Uma segunda vez Pessoal Vou fazer uma segunda vez É rápido Para vocês verem Seguimos com o coquete Pessoal O São Valentim Vocês dizem Porquê que eles puseram Máfia no dia de São Valentim No dia dos namorados Um update É simples Porque houve uma Houve uma Uma massacre Muito grande Há uns tempos Atrás Quando o Al Capone Era vivo Que mandou Fazer Quer dizer Supostamente foi ele E foi uma massacre Muito grande Nos dias dos namorados Vocês vão ver agora Ele a pôr aqui O C4 E eu vou para dentro Outra vez Pegue na bicicleta Vou deixar o nomezinho Vou ter o trabalhinho Procurar qual é o nome E vou deixar o nomezinho Da bicicleta Aí em baixo No vídeo Para vocês verem Agora ele vai Morri O que é que a gente tem que fazer Outra vez Ele vem ter connosco Com o carro Aqui está ele A gente vai Pega no carro Vamos vender A LA Santos Custo Não é E depois fazemos Outras o processo De roubar um carrinho E ir para a garagem E depois entrar E sair com o carro E voltar para dentro Pessoal Eu espero que vocês gostem Desse tipo de vídeos Eu vou tentar trazer Muitos truques Corridas Agora que tenho Um amigo A jogar comigo Que é o Cheater Eu descobri hoje Que ele até tinha o jogo Tinha o jogo E ainda tinha o Xbox Live E aproveitei Eu vou fazer mais vídeos Com ele Então eu vou tentar Convidar Sempre que eu quiser Fazer algum vídeo Grande Assim com cenas engraçadas Vou tentar convidar E inscrever-se Que estejam online Para a gente fazer o vídeo Vocês são muitos Vocês sempre Desde que descobriram Que eu queria Fazer uma equipa Aqui Com pessoal Que tiveram A spamar mensagens No Facebook Eu sei que vocês São muitos E querem vir Vamos tentar Sempre jogar com todos E fazer umas cenas Engraçadas com todos Nos vídeos engraçados Aqui só estava Fugida A bofe Estava Acho que eu deram Um bocadinho Pessoal Deixem nos comentários O que acharam do truque Se acharam fácil ou não Sigam os passos no vídeo E vocês vão ver Que consigo Conseguem Não inventei nada Se vocês seguirem os passos Corretamente Vocês como podem ver Eu fiz o truque Duas vezes Eu pus já duas vezes Que é para vocês verem Duas vezes seguidinhas Sem cortes Eu vou pôr outra vez Neste carro Vou sair Vou entrar E depois Está lá o coqueto Outra vez E os 132 mil No bolso Olha ali Já tenho 400 mil Apenas com vender 4 carrinhos E comprar as bicelas Que vocês têm que gastar 2 mil É uma bicicleta Que custa 2 mil Que é a segunda E é isso pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí